Olha esse colete, é uma peça super versátil, pode usar com uma camisa, uma polo e fica linda. Meio motion, moda social e casual. Dia dos namorados tá aí, inverno também, variedade em jaquetas você encontra aqui com o melhor preço. Eu separei essa, Cássia, porque ela é toda forrada com zíper bolso. Quanto? Apenas R$ 3,99,90. Gente, parcela em até seis vezes pra você. Ficou fácil, excelente presente. Essa toda forrada? Toda forrada, cor ecológico, o capuz opcional R$ 699,90. Também parcela em seis vezes. Tem as camisas pra compor a partir de R$ 99,00. Tem os kits que eles prepararam também, são variedade de polos, você escolhe a cor com massagem a R$ 349,90 e ainda parcela. E a promoção dos costumes continua. Comprou costumes desses modelos aqui, a partir de quanto? R$ 2.000,00, você ganha um cashback de R$ 500,00, mais uma carteira ou um porto cartão da marca Minimotion. Olha que demais! Então faz o seguinte, gente, tem o QR Code da tela e são dois endereços. Isso, Shopping Center 3 e Shopping Bovice em Santa Marta. Minimotion pra você, Dia dos Namorados.